E agora eu estava aqui nos bastidores conversando sobre justamente essas combinações de produtos naturais que são uma maneira eficaz de potencializar os resultados de uma dieta balanceada, de uma alimentação saudável até mesmo porque você quer, por exemplo, adquirir vitamina, acabar com aquela retenção de líquido ou muitas vezes acabar com a constipação intestinal. O intestino é a base de tudo, né? E a procura por produtos naturais aumenta durante os períodos de altas temperaturas. Produtos como o suco verde em pó, que vão dar aquela revigorada, o piscílio, o morosil que é feito da casca da laranja são utilizados para fortalecer a nossa imunidade nesses períodos principalmente. E a gente está recebendo aqui a nossa querida nutricionista Thalita Laiane. Boa tarde, querida. Seja bem-vinda ao Pode Entrar. Trazendo produtinhos como a gente está aqui mostrando na nossa mesa da Bem Verde. A gente tem a oportunidade de comprar a granel, que é a quantidade que você quiser, por exemplo, de morosil. Emagrece mesmo, eu levo a quantidade que quiser e como vou estar ingerindo? Sim, na realidade, todos os produtos naturais você pode estar comprando 50 gramas, 100 gramas. A quantidade que você desejar. Geralmente eu até indico para o paciente. E o morosil, ele é maravilhoso o processo de emagrecimento. Usado nos sucos, usado nos iogurtes, uma colher de sopa por dia. E lá na Bem Verde, a gente tem à disposição o morosil para a pessoa usar na quantidade que ela preferir. Gareth, você colocou ali na mesinha, mas não vai dar para a gente ver de pertinho, né? Vamos lá, focar no... Isso aí, sim. E a gente tem a quantidade também já prontinha no potinho, que você colocou ali do nosso querido, além do suco verde, né? Suco verde, o morosil é aquele rosinho. O rosinho. Do meio, o piscilho, eu trouxe. O suco verde, ele já tem uma praticidade. Eu vou lá pegar aqui, ó, para mostrar. É. Eu não gosto de ficar distante das pessoas nem dos produtos, né? Então como é que eu vou falar desse produtinho se o meu potinho de mel, que é o Gareth, não tá aqui comigo, do meu ladinho, né, Gareth? Você é meu xodó de Pernambuco. Olha só, tá aqui, ó. Esse é o morosil, pode focar aqui. Deixa eu puxar a cabecinha da câmera para cá. Ah, robótica, pronto. Aí tá aqui, ó. Ela é engraçada, essa câmera. Olha aí, robótica, aqui para você, ó. Esse é o morosil. Aqui, por exemplo, a gente tem 98, não sei quantos gramas aqui. Foi 100 gramas. 100 gramas, isso. E o piscilho também. Também 100 gramas. Doutora, eu posso utilizar os três, por exemplo? Pode sim. Na minha alimentação? Como? E deve utilizar, deve. Cada um aí tem suas funções, né? O suco verde, ele trabalha muito a parte do inchaço. E eu trouxe esse suco verde, por quê? Porque as pessoas querem praticidade, né? E ele é super eficaz. Então, aquele detoxinho que você tem que montar nos ingredientes. Às vezes, as folhas estragam, né? Exatamente. Tem a questão da rotina. Resseca também, principalmente nesse calor, né? Isso, justamente. Então, a Bem Verde trouxe esse suco verde em pó, que eu achei maravilhoso. E principalmente, a formulação dos ingredientes. Então, dá para a gente usar todos os dias esse suco verde em pó. E a Bem Verde disponibiliza ele. O morosil e o piscilho, a gente está vendo também em pó. E aí, no caso, eu vou para o meu café da manhã. Sim. E lá tem uma fatia de mamão ou de melão, que eu posso estar inserindo, ou uma banana. Eu posso salpicar ali em cima esse pozinho? O mais interessante é você liquidificar. Ah, tá. Porque quando você liquidifica, é mais fácil o nosso corpo absorver. Então, o que eu indico, geralmente, é isso. Pode fazer a vitamina, como você falou. Colocar uma colher de sopa de morosil. Pode misturar o morosil com o piscilho. Colocar uma colher de sopa de morosil, uma colher de sopa de piscilho. Sim. E liquidificar, tanto na vitamina, quanto no suco. E aí, você tomando todos os dias, vai ser super eficaz. Então, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa querida nutricionista. E também, ir até a Bem Verde Produtos Naturais. Se a gente tiver alguma imagem, só para mostrar rapidinho da loja. Eu sempre estou indo lá trazer dicas especiais. Porque, através também do WhatsApp, pode fazer o pedido para delivery ou também retirada. Elas têm toda uma opção, uma vasta gama de produtos que são essenciais para a nossa alimentação. Sim, a Bem Verde, ela abrange muito bem esses alimentos naturais. Uma loja mesmo que você chega e tem tudo o que você precisa para a sua alimentação no dia a dia dos produtos naturais. É isso aí. Obrigada, doutora, pelo carinho de estar aqui. É um prazer estar aqui. É um prazer nosso. Ainda mais quando vem a nutricionista maravilhosa. Bonita por dentro e bonita por fora. Então, assim, arrasa e muito. E está transformando a vida da nossa querida Jardiane e de outros, né? Gaete, você tem que estar com ela também, porque você está na loja perfeita, né? Então, vamos todo mundo aí unido, que vai dar tudo certo. Então, entre em contato com a doutora. Eu convido para lhe seguir nas redes sociais. Isso, arroba, nutre, Thalita Laiane. Thalita Laiane, todo normal. É isso aí. E está chegando, inclusive, as micaretas que vão acontecer na nossa cidade. Para aguentar o pique, você volta na próxima semana encontrando como é que faz para aguentar o vai e vem do trio elétrico, né? Inclusive, estarei lá. Eu também. Você vai curtir o Bel? Oxe, com certeza. Na sexta-feira estaremos lá. Arrasou. Até isso a gente se parece, né? Demais.